Eu não tinha dúvidas que o Tarcísio Gomes de Freitas seria a melhor escolha para o governo do estado de São Paulo. E depois desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você que está aí me assistindo, mesmo que você não seja do estado de São Paulo, também vai ter certeza. Ele acabou de mostrar para o MST, para esses vagabundos que invadem terras em todo o nosso país, e mais, com o apoio do presidente atual, que o MST e que vagabundos desse tipo não tem vez aqui no estado de São Paulo. Quer entender mais sobre tudo isso? Fica nesse vídeo aqui até o final que eu vou mostrar para vocês. Olha só, estamos no mês abril vermelho, e o MST já começou fazendo várias invasões de terras nesse mês, e não só no estado de São Paulo, em vários estados do nosso país. Sabe o que o nosso querido Tarcísio Gomes de Freitas fez com tudo isso? Ai, meus amigos, ele chamou a equipe, o grupo de choque, e acabou com a festa, literalmente. Expulsou os vagabundos da terra lá em Campinas. Presta atenção no que foi postado agora há pouco por várias pessoas sobre esse assunto. O grupo de choque da polícia de São Paulo expulsa, expulsa terroristas do MST de fazenda em Campinas. A ação conjunta da Guarda Civil e da PM do estado de São Paulo reforça a tolerância zero, zero, do governador Tarcísio. O grupo de contenção e ações de ocupações irregulares da prefeitura de Campinas, com o apoio da Guarda Civil e da Polícia Militar do estado de São Paulo, realizou hoje a expulsão do pessoal do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, de uma fazenda na cidade. A operação foi coordenada pelas autoridades municipais em conformidade com a política de tolerância zero do governador Tarcísio, que visa garantir o cumprimento da lei e o respeito da propriedade privada. A ação ressalta o compromisso das autoridades em coibir invasões e ocupações irregulares, preservando a ordem e a segurança pública. O governador Tarcísio reiterou sua posição firme contra invasões, enfatizando que a tolerância para esse tipo de vagabundagem é zero. A expulsão do MST da fazenda em Campinas representa mais um passo na promoção do estado de direito e na defesa dos direitos dos proprietários rurais. E aqui, nada mais, nada menos que o vídeo do que aconteceu. Só que antes de dar play nesse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo a sua opinião e lembro a todos vocês que o nosso canal é mantido único e exclusivamente através do apoio de cada um de vocês. Então, caso você queira colaborar com o nosso canal para que ele se mantenha no ar, aqui embaixo, o e-mail pix ou luanamansio.com. Bora para o vídeo que você vai gostar de ver isso aqui. Choc! 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 Não! Sai! Sai da fumaça! Não irá a fumaça! A CIDADE NO BRASIL Tá errado? Não tá errado. Tá certo, a terra não é deles, pra que que vai invadir? Ah, mas o presidente atual bate palma pra isso. Ele que se lasque. A terra não é deles, não tem que invadir não. E eles vêm com um discursinho, ai, a gente só invade terra que não é produtiva. Mentira! Porque várias terras que já foram invadidas pelo MST que eram totalmente produtivas. Você lembra daquelas centenas de árvores lá no laranjal que foi destruído? Então, e aí? O que o povo vai falar? Nada? Enquanto isso, alguns governadores, como o pessoal da Bahia, que faz parte do mesmo grupinho da presidência da república, olha o que eles fazem aqui. Esse é o MST, o movimento que visa atrapalhar a vida do trabalhador. Quando isso? Esses dias aí, ó, 10 de abril. Cinco dias atrás, eles fecharam rodovias lá no estado da Bahia. Presta atenção no que eles fizeram na Bahia e compare com a atitude do Tarcísão aqui no estado de São Paulo. A gente vai trabalhar amanhã cedo. É mole? Ah, quando eu quero trabalhar, você já tem o que fazer, não, hein? A tribulação do inimigo de amanhã cedo, rapaz. O mais interessante de tudo isso é ver que a própria população, a própria moça que estava gravando o vídeo ali, falou meu, vocês não tem o que fazer, não? Por que vocês não vão trabalhar? Eu estou querendo ir trabalhar logo cedo e vocês me atazanando, não me deixando trabalhar. Por que será? Porque o governo federal apoia isso daqui. Eles já invadiram sete estados e também o Distrito Federal neste último mês. E sabe qual que é a fala deles? Que eles estão invadindo, tá? Porque é uma jornada nacional da luta em reforma da defesa, da reforma agrária, conhecida como Abril Vermelho. Invadiram terra no Ceará, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Pode invadir, quer invadir? Você não quer invadir? Pega suas coisinhas, invade. Chega no estado de São Paulo, tenta invadir, acontece isso que aconteceu nesse vídeo aqui. Grupo de choque, tolerância zero por parte do nosso governador do estado de São Paulo. Que na minha concepção está fazendo um maravilhoso trabalho contra esse tipo de atitude dessa galerinha aí que você conhece muito bem. Eu queria saber, do fundo do meu coração, a sua opinião. Porque, meus amigos, esse tipo de atitude que é tomada pela esquerda, que é tomada pelo PT, que é tomada pelo... Você já conhece muito bem? Isso aí não pode continuar dessa maneira. E não deve continuar dessa maneira. O governador Tarcísio Gomes de Freitas, ele é uma pessoa que, desde o início do seu mandato, ele deixou claro, olha, tolerância zero para algumas coisas no estado de São Paulo. E a questão do Movimento Sem Terra é uma das principais bandeiras que o Tarcísio defende. Ele não quer ninguém invadindo nada. Ele quer segurança para a propriedade rural aqui no estado de São Paulo. Só que a diferença é tão grande, né, quando a gente compara isso com outros estados, como na Bahia. E aí eu te pergunto, será que a vagabundagem vai continuar invadindo terras aqui no estado de São Paulo, depois de serem recebidos pelo grupo de choque? Você acha? Realmente? É óbvio que não, né? A repressão começou no estado de São Paulo e pode ter certeza que eles vão invadir outros estados. Mas aqui em São Paulo, eles vão ter medo. E daqui pra frente, eu espero que isso não volte a acontecer aqui no estado de São Paulo, porque vai acontecer coisa pior e depois vão culpar o Tarcísio. Ele só está cumprindo o papel dele. Um grande abraço, deixe aqui embaixo a sua opinião e ajude a compartilhar esse vídeo o máximo possível. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!